Música Ai minha nossa senhora do chá de camomila Dá-me calma pra aguentar essa galota Música Eu acho que eu vi um gatinho Eu vi sim, eu vi, eu vi um gatinho Kill the light, so baby close your eyes The way you're looking at me, you got me mesmerized Something I can't escape Música 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 Música